A despedida de Luiz Ito Soares da Celeste vai acontecer nesta sexta-feira, 6 de setembro de 2024. E a mensagem que ele deixou é que sempre me ensinaram a me entregar pela minha seleção. E é o que eu farei até esta sexta-feira. Quero agradecer a todos e a torcida pelo carinho e pelas mensagens que tenho recebido. Os créditos deste vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. Comemol, soma comemol. Vamos ver. Faria muito sentido em todos os jogos e pra mim faz mais sentido ainda num jogo no Uruguai. É. Quanto ao Soares, tem um detalhe interessante. Kraken, centroavonte espetacular, dos maiores que eu vi. Mas é possível que daqui a 50 anos o lance mais repetido sobre a trajetória dele no Uruguai seja uma defesa. A maior defesa da história da seleção uruguaia. Da seleção uruguaia. Lancei essa aqui, essa semana. É curioso isso. A gente fala muito das mordidas do Soares também, né? É, mas foi um defesaço. Uma ponte. Em Copa do Mundo ele tem uma mordida e uma defesa. Uma defesa. O que faz é a gente se esquecer dos gols que ele também tem. E é acrobático. Não é aquela defesa que a bola vai em cima dele e ele levanta o braço. Ele pula, ele vai lá e... E a cena dele reagindo, né? Depois que Gana perde o pênalti. Ele se oferece em sacrifício, na verdade. Sim. E o momento da comemoração é isso, ó. Meu, né? Meu sacrifício valeu a pena. Sabendo que não jogaria a semifinal. Exatamente. Que não faz mais surpreendente ainda que ele não está se sacrificando jogando para a seleção de Uruguai até novembro. Curioso isso. A gente fica também com a tentação de juntar duas coisas, mas não dá para bancar sem fazer uma pergunta diretamente para ele. Mas o Sibila acabou de falar do esquerdo. O Soares conheceu o esquerdo, né? Estiveram juntos no próprio Nacional, né? Sim. E a gente fica imaginando se o que aconteceu não teria, talvez, mudado um pouco a perspectiva do Soares. De dizer assim... Não que o Soares tenha... Não estou querendo fazer uma relação imediata e dizer que ele teria medo de que acontecesse com ele o que aconteceu com o esquerdo. Mas ter passado por um trauma como esse, de repente, diz para o Soares assim, olha, está na hora de pisar no freio. Ou será que tem a ver também com o fato de que ele não estava sendo usado pelo Bielsa? Eu acho que é mais pragmático. Eu acho que é uma questão interna dele não estar sendo usado. Se fosse assim, ele ia aposentar. Nem para esse jogo ia, né? Mas ele ia aposentar. Ele vai jogar para entrar em torno. Ah, tá. Pararam de jogar. Eu acho que é uma questão interna ali. A minha impressão é que rola uma insatisfação pelo fato de ele estar sendo... Ele acha que está sendo subaproveitado, suspeito que seja isso. É, eu topo ser reserva de Darwin Nunes nessa altura de campeonato. Mas ser reserva de Merentiel era isso, não. Bom, e as duas a gente só tem como descobrir perguntando para o Soares. E mesmo assim ele pode não querer dizer o verdadeiro motivo. Ele pode querer esconder da gente. O grande Luizito Soares jogou no futebol brasileiro, no Grêmio, fez história. Levou o Grêmio ao vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. Um vice-campeonato improvável. Marcou mais de 20 gols na temporada 2023. E deixou saudades no futebol brasileiro com vários golaços. Uma grande lenda, um grande gênio do futebol uruguai. Se inscreva no canal para ajudar. Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.